Gente, boa noite a todos. Estou aqui do lado do William e também da Luciana. Luciana. Olha que legal. Acabamos de receber doações de roupas e outros itens onde nós estaremos levando para as comunidades para abençoar famílias que neste momento estão precisando. Nós temos feito isso todo final de semana. Entregue cestas básicas, roupas, kit de higiene, de limpeza, máscaras e a sensação de receber é muito boa, mas de doar é melhor ainda. Deus abençoe você, gente. É isso aí. Faça como eles. Entre em contato conosco. Telefone 997-8518-80. Mais uma vez, 997-8518-80. Obrigado, William e a Luciana. Deus te abençoe, viu?